Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa. A mulher é doidona, Malu. O que é isso? Ai, gente, olha, a gente tá devendo vocês um tudo pela nossa casa, né? Então, chegou o dia. Hoje nós resolvemos fazer... Desculpa o barulho que tá tendo lá fora, porque tá tendo uma obra aqui. É, realmente não tinha barulho nenhum. E só foi ligar a câmera e o cara ligou lá aquele martelete. Bom, como vocês viram, o Paulo bateu na porta. Tinha que ser na porta, né? E vocês entraram na nossa cozinha, né? Mostra a cozinha pra eles, Paulo. A cozinha. Aqui tem onde tem o liquidificador, né? O mix, a torradeira, onde eu boto, né? Essa, essa... Como que se fala? Fazer dois cafés. Cafeteira, cafeteira elétrica, né? De café. Eu comprei... Gente, essa cafeteira, vocês não acreditam. Foi 27 euros essa cafeteira. Olha só como ela é bonita. Olha de cápsula. Mas eu sou a louca das cafeteiras, né? Paulo briga comigo a beça. Eu nunca tô satisfeito. É, essa aqui é uma cafeteira, aí já tem uma outra ali e uma outra guardada, tá pessoal? Três cafeteiras aqui. E ainda vou comprar outra, tá gente? Que eu quero. Se eu olhar direitinho, acho que não tá usando nenhuma. Não, aquela ali a gente tá usando. Aí a gente aqui tem a pia, vem a pia, né? Aqui a janela da cozinha, tem uma vista maravilhosa, olha. Detalhe, pessoal. Essa casa, a gente tá há pouco tempo aqui nessa casa, por isso que ela resolveu mostrar pra vocês. Isso. Tá? É uma casa super aconchegante, né, Léo? É verdade. Aqui são meus paranauê aí de cozinha, que vocês sabem que eu gosto de cozinhar, né? Sabe, o pessoal sabe. Aqui é onde eu coloco meus talheres. Aqui é onde a gente coloca as nossas compras. Eita, recheado, hein, Léo? Mais ou menos, né? Pessoal, você tá convidado, tá? Tá convidado. Vocês estão convidados. Leite, tudo onde eu coloco, né? Ela vai fazer um almoço comunitário aí pra galera, né, Léo? É só mim, pessoal. Ó, essa aqui é uma cafeteira, é uma jarra elétrica, gente. É muito legal essa jarra elétrica. Toda casa tem essa jarra elétrica. Ela esquenta água muito rápido. A gente bota ali, esquenta muito rápido. A outra cafeteira. A outra cafeteira. O fogão. Embaixo tem o quê? De botar... Ah, esse aqui é onde eu boto meus temperos. Tem que organizar ainda direito, gente, tá? Repara não. Pessoal, esse fogão tem uma história, tá? É. História, olha só. Eu não sei qual é a história, mas tem. É. Esse fogão aqui, tudo funciona. Isso. Esse negócio aqui, o quê? Esquentador. É de indução. De indução funciona. Ele é bem antigo, né, gente? A parte de... De forno. Funciona tudo. Muito bom. Tem uma panela ali toda suja, que ela não empurra essa porca. Para de poder. Essa parte aqui eu não uso, eu não sei o que é, para que serve também, não sei. Isso aqui é bem antigo. Ele é ali e a casa, aí você alugou a casa com tudo dentro. Com tudo dentro. Ok. A mesa. Pessoal, a casa, essa casa a gente alugou. Essa casa com tudo dentro. Com tudo dentro, né? É claro, a gente comprou algumas coisinhas, mas são coisas assim pequenas, né? O armário, esse armário ali, ó. As vasilhas todas vieram, gente, junto, tá? No pacote, quando a gente alugou. Nem desmanchei ainda. Foi no clipe do Natal ainda. Tem que desmanchar ainda essa lareira ali. A lareira funciona perfeitamente. Aqui todas as casas sem lareira. Isso. A lareira é muito... Está desligada agora. Claro, né? Aqui os instrumentos. Aqui uma ceixa cheia de lixo, que a galera não tirou. Que lixo! Ah, não é lixo, não? Não. É troço difícil, tá? Isso é bom. Tá ok. E aquele quartozinho ali, o que é? Ah, tem esse quartinho aqui, que é um quartinho que a gente coloca material de limpeza, tá? Tá melhor o quartinho, gente. Ah, é um quarto da desordem, né? É, né? É onde eu boto minhas panelas. Mostro as panelas do lado de cá. Produtos de limpeza, onde você bota aqui, né, Lélia? As coisas todas de limpeza. Isso. É. Aqui é a parte das vasilhas, né? Onde eu coloco minhas panelas. Aliás, minhas panelas não. Minhas panelas da casa. Gente, essa coisa aqui se usa na roça, antigamente usava muito. Muito. Eu chamava dispensa. Dispensa. Na minha casa tinha, né? Meu pai fez, né? Na minha avó também tinha isso. Olha, essas panelas que vocês tomam, tudo é da casa, gente. Isso. Pouca coisa que tem aqui, ó. Só essa panela de pressão aqui. Essa aqui que eu comprei. Ó, pessoal. Interessante aqui. Todas as casas. Já aí, ó. Não sei se é todas, mas a nossa pelo menos é um extintor. É extintor, tá, gente? É extintor de incêndio. Eles são bem cuidadores. É. Essas coisas, né? Vamos lá. Então, esse aqui é o quarto da desordem. É o quarto do Bilal. Esse negócio aqui é de botar guarda-chuva, né? Chegou da rua, guarda-chuva molhada. Chove muito, né, Lélia? Coloca aqui. Chove bastante aqui. Aqui os nossos lanchinhos, né? De café da manhã. Ainda tem chocolate, gente. Olha. Corrone, coisa assim. Gente, meu presente. Vocês tem uma ideia. Do Natal. Tá aqui, ó. Fechadinho, ó. Não abre. Abrimos. Você tá confundindo com o outro, Paulo. Você tá me desmentindo. Não. Não. Na cara do público. A gente abriu, filho. Você não tá lembrando. Tá aberto, pessoal. É. Foi mal. Desculpa lá. A gente não abriu o outro. Entendeu? E tá ligado no teu canal? É, Lélia. O programa mais legal que tem aqui em Portugal é esse programa. A gente assiste muito. Vamos lá. Mais o quê? Vamos aqui pra sala. Daqui da cozinha a gente chega na sala. Aqui tá a sala, pessoal. Ó. É uma sala num, assim... Assim. Assim, olhando pra outras casas. Bem simples. Assim. Mas aconchegante, por sinal, né, Lélia? Isso. É verdade. Aqui tem a televisão. Aqui tem a televisão. Aqui tem... Deixa eu falar. A televisão a gente também vê junto na casa. O sofá. Tudo vê junto, né? Tem algumas coisas que a gente comprou com muito pouco. A gente comprou muito pouca coisa. É. Isso que é legal, né? É. Vou mostrar aqui pra vocês a vista panorâmica. Vou abrir aqui, ó. Agora eu vou explicar uma coisa pro pessoal aqui. É... Pessoal, é... Aqui, aqui na Europa... Lógico. O pessoal aqui da Europa tá acostumado com isso. Mas eu quero explicar pro pessoal lá do Brasil. Ah, se vocês forem observar aqui os vídeos... É... Dois vidros, né, Lélia? Um do lado do outro. Dois vidros. Um do lado do outro. E detalhe. E todas elas são aquela... É... Tem essa regação de borracha... Pra você... Pra por causa do frio. Isolar. É totalmente... As janelas são blindadas e isoladas... Pra gente não pegar frio. Por exemplo, olha o barulho lá fora. Olha o barulho pra vocês ouvirem agora. Olha o barulho. Sumiu, viu, pessoal? É verdade. Então, blinda totalmente o barulho. E o povo não passa o frio, né, Lélia? Isso. Não passa o frio, gente. É muito legal. Ah, vocês gostaram do meu look? Esqueci de falar. Ah, tá... Porque tá frio aqui mesmo. Tá parecendo aquele... Aquele menor abandonado lá da... Eu tô churro. Eu tô churro. Da Candelária. Olha... Aqui tem um... Um quadro, uma onda de arte no meio da sala. Gente, esse quadro aqui... Eu, quando cheguei aqui... Eu gosto muito de arte, né? É... Esse quadro aqui me chamou muito de atenção. É lindo esse quadro, tá? É um quadro muito antigo esse quadro, por sinal, né, Lélia? É verdade. E muito bonito. Gostei muito desse quadro. Vocês veem como a gente... Ah, tem um sofá, né, Lélia? Um sofá, nossa vida. A... A cadeira do chefe. A cadeira do chefe. Com o qual chega cansado aí, ele se escorna aí. Deita aqui. Deita aqui. Todas as casas, pessoal, aqui na Europa tem esses aquecedores, tá? Isso. Esses aquecedores aqui... É... Todos os cômodos, praticamente, tem esses aquecedores, que senão a gente morre de frio. A bagunça aqui. Ignorem a bagunça. Ignorem a bagunça, por favor. Tá? Tem aqueles vasos ali, que eu acho lindo, né, que eu cheguei aqui e vi. Os vasos já estão da casa também, são muito bonitos. Né? Os vasos são muito bonitos. E aqui tem a nossa friteira, mais um aquecedor. Uns banana podre ali. É... Cenoura, batata... Outro aquecedor. A geladeira, vocês querem que abre? Eu vou abrir lá. Vamos abrir. Gente, olha. É pequenininha. É pequenininha, né? É pequenininha. É... Tem aqui, tem blueberry, né? Que eu ainda não fiz, né? Vamos olhar aqui a parte de baixo aqui, pessoal, pra ver se tem alguma comida estragada. Para, Paulo. O que é isso, comida estragada? Ah, tem... Olha, isso aqui é muito gostoso. Galera, eu compro isso aqui toda vez que eu vou no mercado, ó, pra botar assim numa salada de fruta. A gente comprou morango ontem, né? Hum... Pra colocar nos morangos, ó. Fica uma delícia, pessoal. Coloca nos morangos. Aí fica tão gostoso. Olha só. Show de bola. Nem cachorro come. Aí tem aqui essas águas aqui. Essas águas, assim, são muito gostosas, saborizadas. Isso. E sim... São baratíssimas, né? Muito barato. É questão de... Muito barato. Coisas de centavos. A gente se faz, né? Suntos, né? Bom... Vamos lá, Lela. O que que você fez aqui? Eu não sei, né? O Paulo sempre apontando, gente. Ai, meu Deus. É porque a geladeira é pequena, né? Como é que é a geladeira? Olha o Paulo. Seu doido. Ah, vai ficar toda a vida. Corta isso, hein. Eu não vou cortar nada. Deu um chute, pessoal. Só uma coisa. Ai, meu Deus. Aqui é o corredor, né? Da casa. Aqui é um corredor que sai no quarto. Já sai no quarto. E... Outro canal aqui, ó, pessoal. Nosso canal. Nosso canal. O nosso canal. O canalzinho tá bombando. Esse canal aí a gente assiste muito, gente. Lá, lá, a janela que vai... Bom, aqui é a nossa cama. Mostra a cama, mostra a cama. Aqui é a nossa... Onde a gente faz o amor. Para, Paulo. É isso. Que horror. Que criança que assiste o programa. A criança, né? Você não tem que deixar ela pra criança. Aqui a gente faz o nosso... Meus cofrinhos. Meus cofrinhos, tá, gente? Olha. Já estou aqui guardando, economizando. Ó, ó. Tá pesado. Tá pesado, gente. Esse é meu globinho aqui que eu gosto muito. Essa é a minha parte aqui da cama, né? Que é meu criado mudo. Bom, mas aqui tem outro aquecedor. Outro aquecedor. Pessoal, esse aquecedor aqui é o outro aquecedor que eu comprei. É. Barato esse aquecedor. Eu já até falei com vocês em outro vídeo sobre esse aquecedor aqui, pessoal. Acho que eu paguei, acho que foi 27 eurito. Não sei. 27 eurito. É. Muito barato. Aqui mostra essa parte da cama aqui que é. Ah, eu quero mostrar essa televisão aqui. Esse casal maneiro. Essa televisão a gente comprou também. É nossa, tá? É. A gente colocou aqui no quarto. É. Aqui tu vai no mercado, né, Lela? Quer comprar açúcar, arroz, sai com a televisão e por lá. Sai com a televisão e por lá. É. Foi barata também. Aí, eu gosto muito dessa parte aqui porque quando eu quero ler um livro, né, ler a Bíblia, ler alguma coisa, eu ligo aqui, né, pra mim ver meu. Essa é a minha parte da cama. Aqui eu guardo os remédios, algumas coisas assim, né? Minhas, meus batons, minha maquiagem, minha make. Aqui eu passo os perfumes importados. É, aqui eu passo os perfumes importados. Pessoal. Só que não. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse perfuminho aqui, ninguém deu nada por ele, né, Lela? Não. Pagamos quanto? Foi dois por vinte, né? Foi dois perfumes. Dois perfumes por vinte, galera. Mas muito bom. Ah, tem esse aqui que veio do Brasil, galera. Esse aqui vocês conhecem aí no Brasil, ó. Ah, esse daí. Eu ganhei de presente, olha. Do cunhado, né? Do meu cunhado Malbec, cara. Isso aí. Esse aqui é muito bom. Do Ivo. Tem um Azarro também ali. Isso. Olha que vista, pessoal. Abre essa janela aqui. Vocês dão de frente com essa vista maravilhosa, né, Lela? Que vista, Paulo? A vista? Ah, eu sei que você falou pista. Oh, meu Deus. Ah, mas tem a pista lá também, ó. A pista também dá. Se você puxar, vai vir a pista lá em cima. Eu vou puxar aqui a imagem, pra ver se dá pra ver a pista pro pessoal aqui. Tá em cima. Tá longe, né? Ah, mas dá pra ver. E é. Tá vendo? Dá pra ver, né? Tá vendo, dá? Dá. Aí, tá vendo? Tem lá uma vila lá, né? Uma aldeia. Tem uma vila lá, né? É um carro passando lá embaixo. É. Aqui é o nosso quintal, né? Cô de louco. Isso mesmo. Então, pessoal, você abre a janela do nosso quarto. Aí, tu vai ouvir os... Olha, tem até um banquinho aqui, gente. Olha que top. Pra poder, olha, ficar aqui se eu quiser, né? Fecha que tá muito frio, vai. Fecha. Pessoal, tá gelado. Dá licença, gente. Dá licença, gente. Não tem ninguém lá fora. O pessoal, rapaz. O pessoal já é de casa. Eu gosto de falar com o pessoal como se estivessem aqui com a gente. Aí, aqui tem a cômoda, né? Que é também da casa. Que faz parte da casa. Olha, essa cômoda muito boa. Aqui as minhas roupas. Onde eu coloquei minhas roupas. Até arrumei, né? Pra mostrar no vídeo. Sabe que não é assim, né? Tá uma bagunça, galera. Sabe que é desse jeito? Que é do pau, tadinho, ó. Pouquinho, né? Tadinho, por quê? Pouquinho. A minha é assim, olha. Ó, toda organizadinha, né? Ela é organizada, galera. Sabe, gente? É do pau, é assim. Tá, tadinho. Se eu fizer a compra pra ele, eu vou fazer as compinhas do Paulo, tá bom? Aí, aqui é a parte, né? Onde eu boto as... Como é que se fala? Os casacos, né? As blusas, os casacos, calça. E aqui são as roupas de cama. Olha, gente. Organizada é eu, hein? É. Tudo em forma de tubinho, né? É parece. Isso é pra mostrar pra gente pessoal. Bom. Aí, aqui é... Terminou o quarto, né? Mostra aquele lustre ali, que eu acho tão bonito. Mostra o lustre. Aí eu acho que é esse. Tá bom. Bom, aqui eu vou partir pra outro quarto aqui, que aqui se dá o nome, gente, de um quarto mais um. É um quarto mais um, quer dizer o quê? Que é um quarto maior e um quarto menor. Não chega a ser um quarto mesmo, né? É, não chega a ser. É um quarto. Pessoal, detalhe essa roupa aqui. É a roupa de guerra, tá, galera? Isso aqui é a roupa do trabalho do marido, tá, gente? Roupa de guerra, não. Isso aqui fica... Ela bota aqui pra esquentar. Pra esquentar ali no aquecetor. Pra esquentar ali no aquecetor. Tá até tapado o aquecetor. É. Né? Tem um guarda-roupa aqui, as nossas malas. O guarda-roupa. Vai abrir esse guarda-roupa aí? Até perigo mesmo. Perigo. Não, tem as nossas roupas ali. O guarda-roupa a gente tá organizando. A gente tem organização ainda há pouco tempo aqui. Aqui tá organizando ainda, tá pouco tempo, né? É, os sapatos. Eu quero comprar uma sapateira, botar ali direitinho. Falta organizar, até porque a gente tá comprando tudo de novo, né, Léo? É verdade. Então, é só pra vocês terem uma ideia. Essas camas aqui também são bem... Não tem onde botar esses tralhos ali de coberta, né? Essas coisas tem muita coberta. Aqui a gente faz tudo da casa, tá? É, a gente entrou já... Tem pouca coisa nossa aqui, né? Tem travesseiro nosso, edredom nosso, mas a maioria é da casa. Aqui tem a minha pantufa que ainda não estreiei. A de 3 euros, gente. Comprei essa pantufa por 3 euros. Vocês acreditam nisso? Olha. Super quentinha. Nem estreou ainda essa pantufa. Nem estreiei ainda, gente. Aí tem aqui uns negócios aqui. E a minha... Ah, deixa eu mostrar ali que você me deu de presente. Ah, quando é que você vai usar isso? Aqui, gente. Isso aqui é uma escova elétrica, né? Rotatória. Que o Paulo me deu de presente. Tava baratinho. Tava quanto, Paulo? Uns 15 euros, né? Acho que foi... É. 15 euros, né? Isso aí você faz. Aí você aproveita e compra pra mim. Tem que usar. Só que aqui... Complicado, né? Trabalho muito. Como é que é? Olha lá, olha lá. Aqui... Trabalha muito. Entra aqui no banheiro. Mostra aqui o pessoal o banheiro. Se tu sair, o banheiro é pequeno, pessoal. O banheiro realmente não é... Aqui, ó. De novo. Né? Aqui já... Aqui é o... Ah... Minha, não esqueça. Tio do besta. Aí... Sai daí, Paulo. Tamo junto, pessoal. Vem cá, galera. Vem cá, galera. Vem cá, galera. Vem cá, gente. 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 Ai, Jesus do céu. É muito bem demais, hein? Olha, pessoal. Você tá dando uma geral aqui nesse vaso. Passe tudo só. Vou falar qual será pra vocês. Olha que coisa linda. Ainda mais se fizerem aquela receita, né? Que tá viralizando... Tem uma receita viralizando aí. Mandaram um vídeo pra mim de uma receita. Isso. Que a pessoa caga até os bofos. Aqui é bofos. A pessoa caga até a tripa. Desculpa o palavreado, mas a verdade é essa. É. Aí você tá dando aqui, ó. No vaso aquela geral. Aí você tem... Uma vez. Olha só, pessoal. Não é uma janelinha, não. Que a gente trouxe, não. É uma janela, né? Não. Você tá dando aquela geral no vaso e tá. Olha aí. Olhando a vista, né? Tá dando aquela cagada nela. E tá vendo os passarinhos lá fora. Aí, gente. Tem uma receita aqui, tá? Botei aqui, né? Tem que espantar. Olha aí, galera. De novo. Olha que vista. Ah, meu irmão. Eu fico uma hora aqui nesse vaso sentado. Não, o Paulo já gosta, né? Cês já sabem. Alguns já sabem. O Paulo gosta muito de banheiro. Adoro banheiro, pessoal. Ai, gente. Adoro banheiro porque eu pego... Vou fechar, tá, pessoal? Tá bom. Eu pego essas embalagens de xampu, começo a ler. É verdade. Leio tudo sobre o xampu. Aqui é a ducha, né? A ducha é muito boa, né, Vela? Boa, possível. A água, a água. Os chuveiros aqui, pessoal, tudo vem canalizado lá do... A gente vai mostrar o sistema pra vocês lá. Detalhe. Não tem nada conectado à eletricidade, né? Não tem. Aqui é proibido. Chuveiro tá conectado à eletricidade por causa de... Ignorem as toalhas penduradas. Segurança, né? Que a gente tomou banho há pouco agora mesmo, né? Pra dizer que a gente tomou banho, né? Ah, fala sobre o vaso, né? Eu já falei. Não. O vaso, você aqui, gente... Fala que aqui a gente não precisa jogar... Por exemplo, você... Ah, não, não, não. O vaso... Aquela geral, pessoal, o papel... Joga no vaso. Joga no vaso direto. Aquele negocinho de guardar papel higiênico do lado... Do lado não tem. Um balde fedendo o banheiro todo, a cara não tem. Claro. Lixos pesados a gente coloca no lixinho, né? Aqui tem um armarinho, onde eu coloco umas coisinhas, né? De banheiro mesmo. Aqui tem dois esmaltes, algodão, cotonete. Onde eu guardo as coisas e tal, com o pé do Paulo, né? Onde eu uso isso? Pra ele trabalhar. Roupa suja naquela cesta ali. É, roupa suja eu boto na cesta aqui. Aqui são os nossos escovos de dente. Né, Paulinho? Né, Paulinho? Vamos lá, agora pra fora aqui. Para de ficar se olhando no espelho, que já deu, né? Essa feiura. Olha lá, vai. Vamos aqui mostrar aqui. Abre aí que essa porta aqui também... Tá como, Léo? Travada, tá travando. Abre aí. Aqui, pessoal, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui... Como é que tá o nome desse cômodo aqui? É o cômodo do... É a lavanderia, onde a gente lava as roupas, gente. Onde a gente lava as roupas, gente. Onde tem a luz pra vocês? Onde a gente lava as roupas, onde tem o... Aqui, a Lela já deu uma geral aqui, já. Já lavei até roupa hoje, gente. Já lavou roupa. Aqui tá a máquina de lavar, tá? O armarinho a gente pode colocar. O armarinho a gente pode colocar. As meias de Valéria toda. De Valéria não, tá, gente? A maioria é do povo. Poxa, cara. Eu sujei essas meias todas? É, filho. Você trabalha, né? Você tem que sujar mesmo. Aí, vamos lá. Vou mostrar pra pessoal. Deixa um cheiro bom aqui de amaciante. Vou mostrar isso aqui, pessoal. Essa parafernália aqui, Lela. Nossa. Isso aqui, galera, vou explicar pra vocês. Ó, isso aqui é uma máquina. Essa máquina aqui é a óleo. Um aquecedor a óleo. Isso. Que joga água quente pras torneiras. É. E joga água quente pro chuveiro, né? Uhum. Então, olha aí essa parafernália que é aqui na Europa, pessoal. Eu entendo. A gente não tá acostumado, realmente, com essas coisas no Brasil. É. Então, eu acho interessante mostrar pra galera do Brasil. Isso aqui é normal aqui na Europa. Todo mundo tá acostumado com isso. Aqui, aqui, dali é o bole. Geralmente, o pessoal no Brasil já conhece bole. Cidades como Teresópolis, Cidade Serrana, tem muito isso, né? Agora, uma coisa, Valera, porque a gente não tá também acostumado a ver esse monte de... Isso aqui é uma madeira que eu vou botar na lareira, né, gente? Galera, é de assustar, olha. A quantidade de lenha que a gente usa aí pra poder acender a lareira. É verdade. Vou botar na lareira. Se eu conseguir... Não, não, não. Deixa eu abrir. Tá, tá. Aí você sai... Que dá aqui pra fora, né, gente? Tá de fundo pra esse lugar lindo, maravilhoso aí, Valera. Olha só, gente. Que lindresa. Tirando eu, lindresa. Olha. Olha o barulho das aves. Que delícia. Muito bom. Olha, é um lugar super tranquilo, muito calmo. É muito gostoso morar aqui, gente. Muito bom. Tirando o frio, é muito bom morar aqui, gente. É muito tranquilo, é muito calmo. A gente ouve os pássaros cantando. Pé de laranja ali, ele é do lado ali. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. A gente não tem que reclamar, olha. Olha que lugar lindíssimo. Lindo, né? Tenho certeza que vocês estão gostando aí da paisagem. Ai, a gente tá adorando morar aqui. Muito bom, né, Paulo? Né? Isso aí. Vamos entrar que eu tô morrendo de frio. Gente, fechar aqui a porta. Pronto. Vamos voltar aqui, né? Uhum. Esse quarto aqui tá agarrando. Bom, voltamos aqui. Entramos dentro de casa de novo, né? Entramos dentro de casa de novo. Então, como vocês estão vendo, esse quarto aqui tem duas camas, né? Já falamos? Já, Lela. Já falamos. Todo mundo tá vendo que tem duas camas. Eu já atropelei. Eu já atropelei. Você fica na frente, cara. Você quase que nem me enxerga, meu. Bem, gente, olha. É isso aí. A nossa casa é isso aí. Mostra aquilo ali, assim, olha. A porta aqui. Tão bonita essa porta também. Tão interessante aqui, né? As casas assim, esses estilos assim... Tipo... Sei lá. Imperial, né? Tipo... Histórico, né? Eu acho tão interessante. Acho muito bonito. Bom, gente. É isso aí. A nossa casa é aí... É... Essa casa no momento. Onde a gente tá morando, né? A gente vai morar não sei por quanto tempo. Mas estamos devendo vocês a esse tour. Então, a gente tá cumprindo. Tá bom? Tomara que vocês tenham gostado. Né? Desculpem as brincadeiras palhaçadas do Paulo, né? Que o Paulo sempre fez a palhaçada dele, né? Lógico. Mas... Não deixem de se inscrever no canal. Né? Lela e Paulo na Europa. Isso. Sentindo frio, morrendo de frio. Mas... Felizes. Tá? Que Deus abençoe vocês. Compartilhem. Tá? Deixa um like. E... Que mais? Dá curte. Ative o sininho. Ative o sininho. E Deus abençoe a todos, tá? Pessoal, também segue a gente no Instagram. Ah, é. Isso aí. Paulo e Valéria Duarte. Tá ok, galera? Segue a gente lá, gente. Olha, um beijão. Fiquem com Deus. Um beijão a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um e o lar de cada um. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.